Essa aqui, essa aqui, eu fui falar com ela, ela disse, eu não sou mais criança, eu sou uma mocinha agora. Vem pra cá, Giovana Castro! Compositores, grupo moda top e composições. Tá de vez com o meu coração, além de bonitinho, é sem noção, sempre no quadradinho da minha câmera, tá nas fotos do meu celular, já nem falamos fim de semana, de arlinho, é só logo no fundo, sei que me ama. Se isso não for um amorzinho agudo, falo que é só paixão, que eu não me iludo, mas se isso for um amorzinho agudo, a gente assume nosso love pra todo mundo. Se isso não for um amorzinho agudo, falo que é só paixão, que eu não me iludo, mas se isso for um amorzinho agudo, a gente assume nosso love pra todo mundo. Essa é a noite em agulha Vem, bora! Tá de um brinco no coração Além de moretinho, é sem noção Cê vê no paradinho da minha câmera Tá nas fotos do meu celular Já nem faz o fim de semana Já me eu sou logo, não foi você que me ama Se isso não for um armazinho agudo Fala que é só paixão, que eu não me iludo Mas se isso for um armazinho agudo A gente assume nosso logo pra todo mundo Se isso não for um armazinho agudo Fala que é só paixão, que eu não me iludo Mas se isso for um armazinho agudo A gente assume nosso logo pra todo mundo Se isso não for um armazinho agudo Fala que é só paixão, que eu não me iludo Mas se isso for um armazinho agudo A gente assume nosso logo pra todo mundo Se isso não for um armazinho agudo Fala que é só paixão, que eu não me iludo Mas se isso for um armazinho agudo A gente assume nosso logo pra todo mundo Mas se isso não for um armazinho agudo Mas se isso for um armazinho agudo A gente assume nosso logo pra todo mundo Amorzinho agudo Legal, tá aí, Geovana Castro Tudo bem, tudo bem com o senhor? Quer dizer que você ligou pra gravar o programa E eu falei que criança, ela mandou na mensagem Tio, mandou uma foto Eu não sou mais criança, eu sou uma mocinha já Agora tem que cantar Luan Santana Luan? Não, não Tem que cantar Luan Santana Luan, o que que eu tenho a ver? Isso não é programa do Luan Santana? Sim, mas o senhor falou Você tá sendo influenciada pela Jaqueline, cantora do Busão Não, estou não É porque o senhor falou pra mim cantar uma música da Xuxa Eu falei, já sou uma mocinha, tenho que cantar Luan Santana Essa música é do Luan Santana? Não, essa música é dos compositores do grupo Moda Top Que a gente tá fazendo um novo trabalho Minha nova música de trabalho Como é o nome da música? Amorzinho Agudo Como é que é? Amorzinho Agudo Não pode, quantos anos você tem? Tenho 12 Não pode, essas músicas não podem cantar Não, mas Ela é uma criança ou não é? Tá vendo? Mas amorzinho Agudo Venha, vem cá, venha É amor intenso Vem cá, mulher Jabá Ela é uma criança, ela pode cantar essas músicas Como é o nome da música? Amorzinho Agudo Pode? É agudo Agudo é um amor intenso Amor extenso? Intenso Intenso Isso Mas você não sabe porque você tá muito nova Não sabe o que é amor dizer Sim, mas não fui eu que fiz a música Eu estou cantando Você tem que cantar Super Fantástico A Galinha Pintadinha Atirei o pau no gato Teotó É ou não é? Só que não pode matar o gato Vai bolar, mulher Vai bolar Essa é a música do novo CD, né? Sim, é a nossa nova música de trabalho Que ano que vem a gente já tá pensando em fazer um novo CD Tá bom Aí depois vem lançar aqui, tá bom? Aí depois vamos lançar aqui Ah, e a gente já tá lançando o webclipe da Amorzinho Agudo Quem quiser entrar lá É só entrar no meu Facebook Ou no meu Instagram Ou no meu YouTube Que é Giovana Castro Oficial Maravilha Obrigado Feliz Natal Próximo ano novo Muita saúde e pai Que o Festa Popular estamos juntos, tá bom? Muito obrigada Um beijão pra todos vocês Espero que vocês estejam gostando Desse programa lindo e maravilhoso Do Tio Nerivan Maravilha Vamos já aplaudir Giovana Castro